Alguns dias atrás eu estava almoçando com um cliente e ele me fez uma pergunta, ele falou assim, Gilberto, na sua avaliação, qual é a grande competência a ser desenvolvida neste momento nos executivos? Ele falou, olha, fruto do momento que está sendo vivido no Brasil e no mundo, eu acho que a grande competência a ser desenvolvida é exatamente a capacidade de se tornar inabalável internamente, diante do que está acontecendo externamente. E aí ele perguntou, mas como que se faz isso, como é possível? Eu achei tão legal o bate-papo e a forma como fluiu que resolvi então gravar um vídeo sobre o tema. Quero começar aqui com uma reflexão com você. Seria possível na sua avaliação uma pessoa estar em um ambiente paradisíaco, lindo, mágico e ainda assim estar angustiado internamente e não conseguir desfrutar daquele lindo momento, naquele lindo lugar? Provavelmente você deve me responder que sim. Por quê? Porque não é o exterior que determina como nos sentimos interiormente, e sim como estamos interiormente que determina como vamos experienciar, experimentar o que está acontecendo exteriormente. Se tem um lugar que você deve cuidar para gerenciar o que está acontecendo, para aprender e expandir cada vez mais a sua condição de viver incrivelmente bem, a vida é em você, no seu interior. É desenvolver uma maestria em si mesmo, uma maestria pessoal, que te permita viver ao máximo o melhor da vida em todas as situações que você estiver vivendo. Você começa a aprender mais sobre como funciona o teu sistema das emoções, quais são as crenças que você aprendeu ao longo da vida, fruto dos ambientes e das pessoas que você conviveu. Eu até já gravei um vídeo no canal sobre isso. Quais são as memórias, ou seja, aqueles momentos emocionais marcantes, que te marcaram, principalmente na primeira infância, e que hoje contribui para você ter o comportamento que tem. Na hora que você começa a fazer um trabalho de autoconhecimento e também um trabalho de autodesenvolvimento, também gravei um vídeo sobre isso, então você pode olhar aí no canal, essas duas coisas juntas vão desenvolvendo em você uma condição de você viver as situações que antes te estressavam, só que agora de uma forma muito mais tranquila e com o treino de uma forma inabalável. Isso significa que, de repente, alguma coisa pode estar dando muito errado na sua vida, mas você ter desenvolvido interiormente a condição de viver isso bem, com leveza, com alegria, aprendendo com o contexto, no lugar de se lastimar pelo que estava acontecendo, se culpar pelo que está acontecendo, ou culpar alguém pelo que está acontecendo. Você simplesmente vive aquilo que está acontecendo, aprendendo com aquela experiência e se expandindo e tornando isso ainda mais forte internamente para viver outras experiências de uma forma ainda melhor. Desenvolver essa capacidade interna é um processo fascinante e eu acho primordial, essencial no contexto que nós estamos vivendo, porque nós não estamos vivendo uma era de mudanças, nós estamos vivendo hoje uma mudança de era. Nós estamos com uma tecnologia poderosa chegando por meio de todos os lugares da nossa vida, nós estamos vivendo, literalmente, um nível de conectividade como nunca vivemos antes, estamos vivendo um nível de transparência das informações como nunca vivemos antes, estamos expostos como nunca tivemos antes. E isso está nos convidando a repensar a nossa forma de ser e agir no mundo, com tanta exposição, com onde nós podemos viver tantas experiências dolorosas o tempo inteiro, num mundo que está mudando em alta velocidade, com as pessoas também passando por transformações muito grandes. Se nós não desenvolvermos em nós a capacidade de estarmos fortes internamente para vivermos bem exteriormente, não adianta ter uma vida fantástica do lado de fora se dentro não tivermos a condição de desfrutá-la. Na minha avaliação, a grande capacidade do momento é você desenvolver em você a condição de estar bem, independentemente do que esteja acontecendo lá fora. E isso é possível hoje, com todos os avanços que nós tivemos de neurociências, da psicologia, conhecendo todas as manifestações emocionais que podem acontecer em uma pessoa, de onde elas vêm, por que a pessoa se manifesta, ou seja, responde às situações da vida daquele jeito. Você pode conhecer-se e transformar-se. E nesse transformar-se, tornar-se uma pessoa inabalável diante de qualquer contexto. Quero hoje aqui te instigar a pensar sobre o assunto, te instigar a buscar mais informações sobre isso, porque já existe hoje uma metodologia para isso. Nós temos um programa chamado Maestria Pessoal, que durante cinco dias o nosso tema é este. Existem hoje várias metodologias, você pode encontrar aqui mesmo na internet, no próprio canal aqui tem várias técnicas, várias reflexões, eu ensino várias formas de você aumentar cada vez mais a sua capacidade de lidar com situações estressantes, de lidar com situações de adversidade, de lidar com o seu medo, de lidar com o pânico, de vencer a timidez. Aqui mesmo nesse canal você tem uma quantidade imensa de recursos para começar a se tornar uma pessoa cada vez mais inabalável, independentemente do que esteja acontecendo no seu exterior. porque assim, quando você estiver vivendo um momento fantástico, você vai poder desfrutá-lo ao máximo. E quando estiver vivendo um momento muito difícil, vai poder também aprender e desfrutá-lo ao máximo. Espero aqui quarta-feira que vem com um novo vídeo, uma nova reflexão, um novo conteúdo, uma nova ferramenta. Quem sabe? Até lá! Tchau, tchau!